CIDADE NO BRASIL Eu sei que é o brilho da corrente Ela é perfume de bandido, sabe, sou vomido Eu tô na lojinha, VD, eu faço graça, essa porra é minha pizza Na cozinha cozinhando droga, fazendo a track pra mudar de vida Enquanto essa porra não pita, mano, crime não é creme Fazendo lucro com a minha gangue, os cara com invés de afogar nos PM É, é, gente, gente, gente Você não pica, né, gangue